Bom sinal. Salve família, fala fiel, vitória do Corinthians 10x1, 10x1 da brincadeira, campeonato paulista. Um dos destaques da partida aqui do meu lado, o Wanderson, o goleiro do Corinthians, que eu vou falar um negócio pra você. Primeiro você pegou muito hoje, defendeu várias bolas que chegaram ao gol e fez o seu também, um golaço, um golaço. Fala como que foi o seu gol primeiro. Colocando primeiramente boa noite a todos, colocando em prática o que a gente vem treinando. Graças a Deus hoje eu pude ter sucesso ali na finalização e ajudar a equipe com mais um gol. Mas graças a Deus todo mundo fez uma boa partida e se prepara agora pra enfrentar o Blumenau terça-feira. Seu gol só saiu porque você, ao observar durante a partida, saiu armando o time do Corinthians como se fosse ali um fixo. Até às vezes atuando como o Ala descendo aqui por dentro da quadra de ataque do Corinthians. Você tem treinado bastante esse movimento junto com o professor? Sim, sim. É um desafogo, né? Ser um homem a mais, gerar vantagem. E a gente vem treinando bastante pra poder pôr em prática quando necessário, né? Graças a Deus hoje a gente foi abençoado. E como é que esse goleiro reserve ter oportunidade quando o Lucas não joga na ausência dele e representar bem o goleiro titular? E brigando pela posição também, afinal de contas joga quem tá melhor, né? Joga quem tá melhor, não dizendo que o Lucas não esteja bem, mas é que os dois estão em alto nível. É, cara, assim, só joga um. Goleiro a gente sabe que só joga um e a gente tem que respeitar o momento de cada um, né? Então eu sigo fazendo meu trabalho, buscando meu espaço e respeitando o momento dele. Sempre que eu tiver oportunidade, vou ali e aproveito a oportunidade, né? Não, é sempre que você faz gol e pra gente encerrar, eu quero saber se você vai dedicar esse gol a alguém. Vou, vou dedicar a minha mãe que ontem foi aniversário, dia 1 foi aniversário dela, né? E pra minha namorada. Aí sim, não, mas a dividir com a mãe e com a namorada, tem que ficar ali no meio termo, né? Se não... Eu sou corintiano, sempre cabe mais um aluno. Com certeza. É isso aí, família. Daqui a pouquinho vem o Davis falar conosco aqui.